Bom, a primeira coisa é informação. Para a gente, digamos, se prevenir ou combater, enfim, o termo que se usa, primeiro a gente tem que conhecer, a gente não tem como lidar com alguma coisa se a gente não conhece essa coisa. Então, primeiro a gente tem que ter informação, tem que falar a respeito, os próprios profissionais são que tem que falar a respeito, e conversar com os familiares, e as famílias conversarem entre si, com seus filhos, quando a gente está falando da epidemia crescendo nos jovens, conversar com os jovens, tem tabus importantes, porque são sexualmente transmissíveis, envolve sexo, uma atividade básica do ser humano, como é comer, como é dormir, mas a gente tem tabus que impedem que a gente fale abertamente sobre isso, a gente precisa quebrar esse tabu e conhecer, e se informar. Tem hoje materiais, a peça na internet, tem metade de Deus. Outra coisa, uma vez conhecido e sabendo, se testar, se você nunca fez um teste, não importa a sua história pessoal. faça o teste, pelo menos uma vez na vida. Se você é uma pessoa que se arrisca, não tem uma parceria sexual fixa, faça ele regularmente, uma vez por ano, pelo menos para todas essas doenças, hepatite B, hepatite C, HIV e sífilis. E uma vez que você se descubra como a delas procura os serviços de saúde, eles estão disponíveis na rede pública e tem tratamento adequado, tem como você evitar a progressão de qualquer uma dessas infecções por uma doença. A maioria das vezes elas são silenciosas, você não sente nada. Então, o senhor acha que a partir do momento que as pessoas têm informação, a doença fica mais fácil de ser controlada? Com certeza, com certeza. Nós temos um objetivo, um um, que se chama Projeto 909090 da Organização Mundial de Saúde. É o compromisso de todos os países de testar mais de 90% das pessoas da população, para detectar mais de 90% das pessoas. Detetar todo mundo e detectar mais de 90% desse objetivo das pessoas que estejam com a doença, no caso o HIV. Você projeta para o HIV. Tentar colocar mais de 90% dessas pessoas detectadas em tratamento e acompanhamento. E garantir que mais de 90% dessas pessoas em tratamento e acompanhamento estejam com tratamento adequado, que hoje a gente chama de carga viral indetectada. Hoje a gente tem certeza de que as pessoas nessa situação deixam de transmitir. Essa é uma informação que está sendo muito pouco divulgada no país. E isso é fundamental. A gente tem que se preocupar, a comunidade tem que se preocupar, não é com uma pessoa que tem o HIV e está em tratamento e está tratando adequadamente. Ela tem que se preocupar com aquela pessoa que não sabe que tem. É essa que está transmitindo o vírus.